Não se esqueçam do Corinthians campeão Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Resolvindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção Quem souber conta jovem E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordando eu te vi Me desespero Minhas lágrimas molharam a cronha No meu travesseiro Meu peito me é maravilhoso Sonhar com você Agora como é triste Se acordar E não te ver Maldão do meu amigo Zé Rico Que é santista Era santista Mas nós somos corintianos Campeão É isso aí Esse ano não deu pra ninguém E matando a paixão recolhida Do delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Eu te vi Me desespero Minhas lágrimas molharam a flor No meu travesseiro Meu peito me é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Se acordar E não te ver Bate palma a ele Minha gente Ai, gelessa